Música Presidente da República considera subsídio de transporte no Saúde e o deputado Sira cria injustiça. Presidente da República, Joram Jorta, crítica ao plano do Parlamento Nacional Nian, onde cria subsídio de transporte no Saúde e o deputado Sira Hanessan. Também o chefe de Estado promete se veta a lei. A lei é a capacidade para vetar, e a segunda lei é uma volta na ana, e a... Tanto a consciência, a... A lei é o sino outro humano, a tare, a política especial da Saúde, e a carença, vamos todos. A ver, com a vacina. Então, por exemplo, coitado, é... Enfermeiro Sira, mestre Sira via forró, né? Mestre pré-primário, primário, né? Mas que é a... Estamos a alajar o programa especial da Saúde, Sira. Com fulano 100 dólares, tá? Com fulano 100 dólares, vai combustível, vai ser a velha... Deslocar... Estamos a alajar o deputado, né? O chefe de Estado, o governo prevê o orçamento e o setor saudí, a que facilita qualquer cidadão de bem mora, da maneira e a justificação, a que for subsídio de saúde para o deputado Sira. Agora é, né? Bom, até a vez... Estão do Estado e o orçamento geral do Estado para a saúde. É a medida que mora, qualquer cidadão, deputado, mesmo governo, cidadão, vai, vai... Tem que ir valer, o governo nunca nega. Era uma difícil, né? Era uma... Depois ia mais abuso. A bala, mora a lei de Iturã. A bala não quer dar uma consulta e assim... É a nossa população, o lítio do bala. E agora... Só 500 dólares por mês... Quando ia o nosso orçamento geral do Estado, e o Ministério da Saúde e Solidariedade Social para o governo, valiu... E depois mil e tal da combustível... E... O deputado Sira. Ele foi... Foi injustiça boa. Foi na Leste, o Parlamento Nacional aprova o projeto Lei nº 1.6. Convisto, vai ter a alteração daIG no Estatuto em Deputado... Wi-Fi. Nä boas a lei nº 1.6. 1.5. Deétilo quefalou-se o toque de taraf da privatização... E esta, prova nº 7.5. R$ 05.7. E a estrutura do deputado Sira. R$ 06.7. Temdogs a terminar o subsídio da lei nº 7.6. no subsídio saudade cada fulham dolar americano atos nem. Serena Lopes, Agustino da Costa, Jemen.